Olá queridos rapazes, uma excelente noite para você, boa sexta-feira 9 de agosto de 2024, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e que o nome de Deus mais uma vez venha ser glorificado na tua casa nesta tarde. Queremos colocar diante de Deus aqui o seu pedido, digite agora abaixo seu pedido de oração que eu vou estar orando por você. Aproveite também, marque o nome de uma pessoa que você conhece, esta é a oração da sexta-feira forte aqui no nosso canal. E antes de eu entrar na oração, eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Salmos 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve, Ele os livra de todas as suas tribulações, aleluia, glória a Deus. O justo clama, o justo pede, implora e Deus dos céus escuta e quando ele escuta, o texto diz que ele livra, se ele livra é porque ele atende, ele atende aquele que busca. Eu não sei como é que está você agora, eu não sei se você é uma pessoa justa, tem andado na vontade de Deus, tem obedecido os estatutos de Deus, tem honrado a palavra de Deus. Se você tem honrado, se você tem obedecido, se você anda conforme a Bíblia está orientando, creia que esse texto é para você, que Deus vai sim se levantar nesta noite para te dar vitória, para mudar o quadro, para virar essa situação que você está enfrentando aí, porque Deus é fiel. Aleluia, Ele é fiel, glória a Deus. Eu quero você orando comigo agora, aonde você estiver, para um minutinho, abre as duas mãos, coloca em cima do teu coração agora e ora comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, vai meu Pai libertando nesta cesta forte, Pai, esta mulher, este homem, este jovem, Deus querido, começa a fazer a obra de libertação agora, Papai. Na vida desta pessoa, que chegou aqui, meu Pai, preocupada, dor de cabeça, dor na coluna, na junta, nos pés, Deus querido, esta pessoa que sente ânsia de vômito todas as vezes que recebe uma oração de libertação. Deus querido, nesta cesta forte, vai libertando agora, Senhor, toca na mão da tua filha, na cabeça, Deus. Aonde tiver uma ferida, aonde tiver um tumor, aonde tiver um câncer, Pai, seja agora neste momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, banido deste corpo, expulso deste corpo, Pai, em nome de Jesus. Nesta cesta forte, Deus, vai alcançando esta mulher, que está desempregada, este homem que está desempregado, Pai. Essa pessoa que tem orado, tem buscado, tem pedido, meu Deus, o tempo todo, a tua presença, Deus. Então, atende, Papai. Oh, Deus, escuta o nosso clamor, escuta a nossa súplica. Neutraliza, meu Deus, toda e qualquer ação do mal, todo e qualquer ataque espiritual. Dê vitória à tua filha, dê vitória ao teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga, eu creio, recebo e agradeço. O milagre aconteceu, pega, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Logo mais, 22 horas, quero você comigo na fé, buscando a presença de Deus, em mais uma oração forte, uma cesta de libertação, aqui no nosso canal. Fica na paz e até lá. Fica na paz.